Pô, dá uma lanterna velha aí, né, cara. Aí, onde pega a lanterna? Onde pega a lanterna? Aqui, aperta o quê? Era pra pegar na entrada aí, mas os caras não levaram tudo, mano. Ganheiro. Maldito imunismo. Ah, gravei. Pô, mudou muito, mano. Mudou. Nossa, velho. O negócio aqui tá complexo, rapaziada. O negócio tá maluco. Samu, hospital aqui, ó. Rapaziada, aqui é o Samu Brasil. Eu gosto de gravar isso. Filma, raveira. Filma, raveira. Filma, raveira. Filma, raveira. Ai, o bicho. Ó, caracol. Ó, caracol. Vem, caracol de merda. Dá um choque nele. Ele joga, joga. Ele jogou já. Ele pegou, ele pegou ele. Lembra cá, continua. Não, não, não. Preste atenção. Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. É mentira. Aí, ó. É ali. Eu sou o abinado. Ó, ó. Adeus, rapaziada. Adeus. Jogo ferro, Deus pegou ele. Jogo ferro. Não, não, perra. Adeus, é o negócio do sexy. Isso, ele não. Pai. Sai, sai agora. Vem, vai. Obrigado.